Fala aí rapaziada, bom mano, hoje vamos dar um olhêzinho aí com o inscrito, marquei com ele, é um perfume. Se inscreva no canal 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 Estou bastante feliz Estamos gravando também alguns trechos Para o filmezinho que saiu Se você não viu Vou deixar aí nos comentários Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí